Música Ah sim, poquito, poquito, poquito Música Una, llora mejor Un poquito Esta mujer está, rehabilitada, espera, esta recién, esta organicidad, espera, esta convertida Y ya, 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 y por eso no quiero estar aquí para sufrir Para que sufra, para que no vaya en los caminos de Jesucristo Yo me la quiero ganar Yo sé Y por eso estoy aquí Así es Y de hacerse lo imposible, para que ella no vaya para ese camino Porque eu preciso de minha legião Minha legião Eu estou aqui para me fazer uma das minhas Porque já o dia vem com eu E eu não quero estar só Em esta escuridão Que me ata dia e noite Dia e noite Você não sabe o que é estar aqui Você não sabe o que é estar aqui Você não sabe Me sentir O que é estar aqui A consequência do pecado Esa é parte Esa é parte Esa é parte das cadenas Esa é parte das cadenas É Esa é Así é Así é Agora bem Tens tu razão em parte Porque de toda maneira Tens a justificação De que você tinha que sufrir Porque esta mulher era muito pecadora Oh, muito, muito pecado Muito pecado Muito, muito, muito pecado Muito pecado Muito, muito pecado Muito pecado Todo pecado Todo, 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 todo pecado Sim. 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 Ok. Isso eu entendo eu perfeitamente. Sim. O problema é o pecado. O pecado. Sim. Pecado. Muito grande. Muito grande. Sim. Muito grande. O pecado. Sim. Muitos pecados. Muito grande. Sim. Sim. Ora bem. Calmã. Se arrepintou de seus pecados? Ah… Sim. Parte. 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 E estas consciente de o que esta facendo. Je sei. Eu sei. Estar muito consciente de que esta facendo. É muito consciente de o que esta facendo. Sem. Ora bem. Ora bem. Qual é teu nome? Também o por isso, especialmente é futura. O meu nome é futura. Pois eu tenho um nome, meu nome, tudo, e aí. É Paturi, é Paturi, não é Paturi. Ok, Paturi. 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 Também Paturi. Ok. Você vê que você tem um alto rango aí, não? Sim, é um nome mais grande. Mais grande. Muito mais grande que eu. Meu nome é Paturi. Paturi, ok. Bem, bem. Paturi, ok. Paturi, Paturi. Oh, Paturi. Paturi, sim. Paturi, ok. Bem. Mas você é de jefe aí? Você é de mono jefe aí? Eu sou assim, 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 assim. Assim, assim, assim. Um dos, terceiro grado. Estou... Estou armando, mas há um muito, muito mais grande. Muito grande. Ok. Qual é o nome mais alto rango que está aí Paturi? Su... 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 a verdade que o demônio mais alto rango que está arriba de ti, que o demônio mais alto rango que está arriba de ti, que o demônio mais grande que o atatá eu conheço a atatá, mas há um mais grande que atatá ainda que está aí esta mulher há muitos, há muitos muitos ok mas qual é o mais alto rango que está aí o mais alto rango um fofalita o fofali 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 Ah, sim, 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 tudo é verdade, entendo, ok, Fofoli, ok, Fofoli, ok, te pones aí, vou chamar de mono mais alto rango que está aí, sai dessa escuridade, se põe a rodilha não se pode dizer, não se pode dizer, não se pode dizer, é o mais alto rango que está aí, é o mais alto rango que está aí, é o mais alto, é o mais alto, é o mais alto, bem alto, bem alto, ok, é o mais alto rango que está aí, em nome de Jesus, eu te comando, imediatamente, sai dessa escuridade, te pones a rodilha entre trono de Jehová e Deus, imediatamente, já estás aí, quem és tu? eu sou o que sou, 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 ok, o que sou, eu sou o que sou, eu sou, eu sou o mais alto rango que está aí, sim, ok, bem, é o que é autoridade, eu sou, eu sou, non se pode dizer, é autoridade, não se pode dizer que é autoridade, não se pode dizer, não se pode dizer que, autoridade, é autoridade, e, correto? o que significa que tu conoces bem, muito bem a palavra de dios de comando a nome de jesus que guardes ordem, te porta como um demonio alto rango que esta aí e fala em espanhol está claro isso estou tentando de falar em espanhol não é minha primeira língua ok não é minha primeira língua em espanhol entendo que você vai fazer o possível falar em espanhol o que o que o direito legal está em esta mulher não 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 em espanhol Ah, se estou tratando, mas não me saiu. Ok. Ok, você vai responder sim ou não. Ok, você está aí desde o antepasado dessa mulher? Sim, 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 sim. Os antepasados fizeram coisas que ofendieron ao senhor? Pecaram? Sim, fizeram muitas coisas. Muitas coisas. De essas coisas, muitas coisas, qual é a razão principal que fizeram eles pecado? Mataram? Ok, bem, bem. Você sabe muito bem que essas coisas são maldições generacionais que alcançam a terceira e quarta geração. Isso diz a palavra de Deus. Sim, 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 sim. Corretamente, 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 corretamente. Assim é. Você trazia essa mulher por causa do pecado de cometer os antepasados? Sim, 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 sim. Essas mulheres não tinham que pagar, mas por causa do antepasado teria que ser culpáveis. Assim é. Assim é. Assim é. Assim é. Você sabe que é assim. Assim é. Ok? Sim, sim. Bem. 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 que se entregui agora nas noites.